E o debate esportivo está quente hoje. Por que a seleção brasileira não ganha título? Por que não joga bonito? Cadê os resultados? O debate esportivo hoje está quente, está fervoroso. E o Brasil não ganha mais título porque o Brasil não joga bonito com bons jogadores. O que está acontecendo com a seleção brasileira que está com futebol decadente? E as comparações com a Argentina que mesmo com crise, mesmo com campeonato falido, times quebrado, ganhou duas Copa América, ganhou a Copa do Mundo. Confira o debate esportivo, créditos ao troca de passes do Esporte TV. Tem uma euro, por exemplo, para contar como títulos de grande expressão. Mas sempre que a seleção joga, ela é avaliada ou ela é cercada de uma expectativa que tem muito a ver com a história. Com o que foi construído ao longo da história. Tudo que a seleção brasileira construiu ao longo dos anos. Por outro lado, cria um permanente choque entre expectativa e realidade. Porque o que é a realidade da seleção brasileira hoje? Primeiro, é uma geração que, para mim, é formada por um grupo importante de bons jogadores e alguns ótimos jogadores. Mas certamente não é a geração com mais extra classes que a gente já teve em todos os tempos. Mas é uma geração que, com trabalho, pode construir um time capaz de competir com qualquer um no mundo em igualdade de condições. Eu sou convencido disso. Só que a realidade dessa equipe é uma seleção bastante jovem, com jogadores que ainda não estão chancelados por um carimbo de uma conquista grande pela seleção e que estão vivendo uma realidade do futebol de seleções que a gente, ao mesmo tempo que deposita grandes expectativas no desempenho da seleção, a gente se recusa a aceitar. Quando a gente está enfrentando o Equador, do outro lado tem jogador do Leverkusen, do Chelsea, de grandes clubes. E é assim com qualquer seleção. O universo de seleções é um ambiente em que as margens estão muito pequenas. Muito pequenas. Em que se trabalha pouco. Em que se treina menos. Em que os times são coletivamente menos ajustados. E essa seleção jovem tem que conviver nesse ambiente de uma disputa cada vez mais equilibrada, jogadores novos sem esse reconhecimento e tendo que carregar 22 anos que eles não fabricaram nas costas de uma ausência de títulos. E é muito difícil lidar com isso. Tem hoje um modelo de futebol em que a individualidade é mais difícil que a individualidade resolva. Sem um contexto adequado para ela. Hoje o que se faz é preparar um time para que a individualidade sobressai. É isso. Tudo bem, o Brasil tem pouco tempo para treinar, mas tem o Vinícius Júnior, ele vai resolver. Esse debate é fascinante. Não vai assim, pelo talento dele. Esse debate eu acho fascinante, porque não deveria ser surpreendente que um debate que já teve o Messi como personagem central não fosse chegar o Vinícius Júnior ou não pudesse chegar qualquer outro jogador. Isso se repete de uma maneira periódica com as seleções. Ah, o jogador, o desempenho dele é diferente do clube, ele não consegue fazer igual na seleção. Gente, porque são ambientes cada vez mais distantes. E não é só a questão do trabalho, não. Tem também um outro detalhe. Gente, esses grandes jogadores hoje, eles jogam aonde? Nos principais clubes da Europa. Nos clubes que têm mais dinheiro, mais investimento. Isso, e que criaram um fenômeno oposto das seleções. Melhores jogadores, melhores treinadores. Exato, o afastamento em termos de qualidade dos rivais deles. Sim. Então, todo o contexto é favorável a que o talento deles vá florescer. Claro. E o das seleções é o oposto. Dito isso, bom dia, Jéssica. Dito isso, falei demais. Já temos um debate estabelecido aí. Tudo bem, Marreto. Bom dia para você, Mansur e todo mundo que está nos acompanhando. Acho que essa pontuação é muito pertinente dessa quebra de expectativa e do porquê que a seleção tem sofrido tanto para apresentar de uma maneira rápida e imediata, como todo mundo quer, um desempenho favorável. Embora eu ache que a frustração também tem espaço, também seja pertinente. Mas essa frustração, a gente falava na semana passada aqui no Redação, né? Que o resultado da seleção seria mais importante que o desempenho porque existia uma cobrança em cima da tabela de classificação e o Brasil tinha que pontuar para aliviar a pressão. Mas me parece que cada vez que a seleção se apresenta, a cobrança é maior, a frustração é maior. Parece que a gente vai se frustrando enquanto a gente vê a seleção jogando. E eu acho que essa frustração é pertinente, mas desde que ela fosse canalizada para um aprofundamento maior, uma discussão maior do porquê que a seleção hoje demora a render. Entendeu porquê que, apesar de ser o início de um trabalho, a gente está custando a ver uma ideia de jogo estabelecida. Acredito que o futebol de hoje, pela competitividade que tem, ele custa, ele precisa de muito tempo de trabalho para a gente ver algo consistente acontecendo de fato. Não tem como antigamente poderia acontecer de uma hora para outra, porque no talento individual as coisas se resolviam. Acho que hoje o futebol é tão controlado dentro de campo que precisa entregar ao treinador muito tempo para ele poder desenvolver esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, do porquê que a nossa seleção brasileira não tem mais aflorado esse talento todo que a gente conhece os nossos jogadores, inclusive, fazendo muita gente questionar se essa geração tem competência suficiente à altura de uma seleção brasileira do que a gente acompanhou. Para mim, essa geração tem. Mas por que hoje a gente tem tanta dificuldade de ver o talento brasileiro em campo? Acho que essa frustração poderia ser canalizada para a gente aprofundar esse debate de um Brasil que cedeu a ideias de jogo externas, onde, num contexto coletivo, essas individualidades são podadas para servirem a um coletivo, para servir a uma competitividade, a uma intensidade de jogo, que é necessária hoje para competir, sim, mas que, ao mesmo tempo, não é a ideia brasileira de jogo. A gente reproduz ideias de jogo do que vem lá de fora, da Europa, ou até aqui da escola argentina, mas muito mais de uma ideia de jogo europeia. Então, a gente não tem a nossa característica de jogo na ideia, no conceito do treinador. Acho que o Dorival vai levar bastante tempo para conseguir fazer isso. Ele tem tentado. Ele tem tentado deixar um ataque mais solto, ele tem tentado deixar uma equipe um pouco mais leve para criar, mas para isso ter a nossa marca, para isso ser a nossa nova identidade, só com muita recorrência de apresentações para a gente começar a ver. Então, acho que a frustração tem espaço, mas também entendendo que as coisas vão acontecer pouco a pouco. Vamos ver como é que repercutiu a seleção brasileira nos jornais. A gente já está um pouquinho distante da vitória sobre o Equador, mas, enfim, tem aí o noticiário da seleção dos dias seguintes no GE.globo, o Rodrigo admitindo que ficou chateado por estar fora da lista dos 30 da Bola de Ouro. Aliás, eu vou, daqui a pouco, fazer uma correção importante sobre isso aí. Ele disse que fez por merecer. No Meia Hora, o Gabriel Magalhães. Gabriel e André foram os que deram entrevista coletiva ontem, né? E o Gabriel está falando do sonho de jogar na seleção. Os jogadores ainda cultivam isso, ainda tem essa atração. Teve um debate que acho que já meio que caducou, né? É porque o jogador não teria mais interesse em se ver a seleção. Mas esse debate não é novo, né? Não, não, por isso que eu estou achando. Eu acho que ele até já caducou. Não, não, mas é que... Perdão, vou continuar. Estou fechando aí com o Estado de Minas, falando do peso de ser craque. Acho que esse é o ponto, né? O Vinícius Júnior que está em destaque ali, né? A Folha de São Paulo tem um título mais convencional, falando do último treino. Vamos ter notícias do FEM daqui a pouquinho. Esse é o Estado, não, perdão. A minha coluna falava de expectativa e realidade, né? Aplicadas ao esporte paralímpico, por extensão também ao esporte olímpico e à seleção brasileira, né? Mas quando eu passei a falar especificamente de seleção brasileira, eu me lembrei do que a gente ia mostrando aqui na redação, as entradas até da Gabi mesmo, que vai participar com a gente hoje. É lá na frente do hotel e à medida que era anunciada a chegada dos jogadores, o público se aglomerando ali. São grandes estrelas do futebol mundial que estão chegando. O tratamento deles é um tratamento de popstar. Isso. E vamos pegar aqui o Gabrielzinho, que ontem foi citado no discurso de encerramento dos Jogos Olímpicos, tem a cada quatro anos, ele não tem toda hora. O jogador de futebol, ele chega recebido como popstar. Aí, o torcedor, o mesmo... Não sei se é o mesmo, mas vamos lá. Estamos falando aqui de um conjunto de torcedores, né? Vamos falar de uma figura genérica. O torcedor de Curitiba, tá? Como se ele existisse assim, como entidade, né? O torcedor de Curitiba foi para a porta do hotel para receber o Vinícius Júnior, que ele não vê nunca. Claro. O Vinícius mora na Europa. A seleção não vai a Curitiba há 21 anos. Então, assim, a chance desse cara estar ali... Ele não visita Curitiba uma vez por ano ou duas no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então, a hora é agora. Aí, ele recebe o Vinícius como esse popstar do futebol mundial. Aí, tem aquele momento todo de carinho. Ei, Vinícius, assina aqui, tira uma foto, minha camisa, não sei o que. Beleza. Voltou feliz para casa. Depois, ele vai ao jogo. No jogo, ele quer que o Vinícius Júnior entregue o que ele espera de um popstar pela seleção brasileira. O carinho acabou ali. Não é que ele não tenha mais carinho pelo Vinícius Júnior, mas a relação ali é outra. A relação ali é o seguinte. Agora, eu vou ao estádio ver o Vinícius Júnior jogar. E ele vai ter que me entregar uma atuação de Vinícius Júnior. É isso que eu estou esperando dele. E como você já apontou aqui no começo da sua participação, não é fácil levar isso para a seleção. Não se transporta, né? Opa, pega o Vinícius Júnior do Real Madrid aqui, bota para jogar pela seleção em Curitiba, que ele vai sair driblando todo mundo e fazer gol. E nem é o Vinícius isoladamente. Claro. É assim, você pega as principais seleções do mundo, elas são reuniões de jogadores que estão no que hoje se tornou uma espécie de NBA do futebol. É estar na Liga dos Campeões, ou estar na Premier Liga, ou estar nas três, quatro principais ligas do mundo. O futebol concentrou essa riqueza de uma forma que quando foi divulgada a lista dos 30 finalistas da Bola de Ouro, e me perguntaram o que mais tinha me chamado a atenção, o que mais me chama a atenção é que só tem cinco campeonatos do mundo representados. Então, quando você junta os jogadores, você dá a essas competições e a esses clubes, esse pequeno... São todos da Europa ou ainda o Arabão entrou? O Arabão não entrou mais assim? Não, entrou. Eram cinco ligas. O Cristiano Ronaldo está fora, a Messi também, então a MLS não é. E os dois não entraram. Quando você concentra isso de tal maneira, você dá um status a esses clubes de seleções internacionais que protagonizam os mais glamurosos e badalados espetáculos do mundo. As grandes seleções do planeta, as seis, sete maiores seleções do mundo, elas naturalmente são compostas, na essência, de reuniões dessas grandes estrelas. Então, a expectativa que se forma é, quando esses jogadores se reunirem, o produto final do time vai ser a soma desses talentos. Só que não necessariamente... Mesmo com treino, alguns times não conseguem ser isso. Mas nas seleções, ainda mais, você tem uma fábrica de frustrações muito mais permanente. A gente se frustra com a França. Mas olha só, o torcedor de Curitiba foi para a porta do hotel. Aí ele viu chegar o Vinícius Júnior. O Rodrigo. O Rodrigo. O Danilo, o Marquinhos. O Danilo, o Marquinhos. Aí ele falou assim, caramba, esses caras vão estar todos em campo. Aí ele foi para o campo, né? É natural também que a pessoa espere. Bom, eu vi um monte de craques chegando. Eles vão estar juntos dentro do campo? Eles vão jogar para caramba. Isso, vai ser demais. Eu vou ver um jogaço. Aí eu não vejo. Aí eu vai. Aí não faria sentido, então, se é uma reunião desses jogadores, dessas grandes, das principais ligas, ter um treinador que é de uma liga assim? Estou levantando um debate. Não é a minha opinião que tenha que ser um treinador. Mas será que não faria mais sentido? Se você conseguir tirar um dos principais treinadores dessas ligas, sim. Não conseguimos, né? Tentamos e não conseguimos. Não vou nem falar do Guardiola, que é sempre o primeiro nome que vem à cabeça de todo mundo. Não, mas o próprio Carlo Ancelotti. Tudo bem, mas vamos pensar no... O Carlo Ancelotti continua empregado, né? Vamos pensar em alguém que saiu. O Klopp saiu do Liverpool. Jürgen Klopp. Alguma seleção vai lá pegar o Jürgen Klopp para treinar? Mesmo que uma seleção europeia vai pegar o Klopp agora para ser treinador? Se ele aceitaria? São momentos muito específicos de carreira desses treinadores, para eles aceitarem esse tipo de trabalho. E assim, aí eu... Aí fazendo um pouco um advogado de água, assim. Se convencionou criar um discurso de que a seleção brasileira se afastou de uma forma brasileira de jogar. Eu já tenho implicância, e aí é implicância minha, eu reconheço, com essa discussão. Você acha que não? Qual é a forma brasileira de jogar? Porque assim, vamos pensar um pouco historicamente o futebol brasileiro, um país de dimensões continentais, em que a gente criou e rotulou também de diversas maneiras, alguns erros nossos históricos. Mas a gente rotulou que no Sul se jogava de um futebol de mais força, que no Rio se jogava de maneira mais técnica, que em São Paulo de uma maneira mais competitiva. Você compara, por exemplo, grandes times brasileiros, para a gente pegar a história. É dois grandes times hiper vencedores do São Paulo. Um Telê, nos anos 90, e com o Muricy, nos anos 2000. Não me parece ter grande relação. Mas a seleção brasileira, quando a gente olha para a seleção brasileira... Qual é a relação entre a seleção de 94, a seleção de 82 e a seleção de 2002? Me parecem três formas de entender futebol absolutamente distintas. Mas sempre tinha característica individual. Sempre tinha de criação. Uma criação muito envolvente, muito genial. Eu consigo ver isso nas seleções. Por mais que a ideia e a distribuição em campo... A de 94 tinha criação genial. Acho que tinha um ataque muito envolvente. Eu acho que isso está muito mais relacionado à nossa capacidade de produzir talentos individuais que, historicamente, sempre foram do mais alto nível. A gente continua tendo eles. Sim, continua. Eu não entendo o que é perseguir um modelo brasileiro de jogar se, ao longo da história, um país continental produziu coisas das mais diversas. Eu tenho dificuldade. Mas é uma dificuldade... Eu não estou dizendo que ela não existe. Talvez seja uma dificuldade minha de compreensão. Eu acho que vai... Além de a gente ter essa genialidade de criação, acho que, por algum período... Isso é a minha visão muito minha, assim. Mas nós ficamos atrasados no processo de desenvolvimento tático de um futebol competitivo. E isso ficou muito evidente na Copa de 14. Mas já aparecia nas duas Copas anteriores. Acho que nós ficamos atrasados nesse processo. E aceleramos esse processo para equilibrar o jogo, para conseguir competir contra as europeias em 2018. Aí o Tite veio para dar uma segurança e a gente passou a adotar um modelo de jogo mais com os pontas e de mais competitividade, uma marcação mais ajustada. Só que, a partir daí, não evoluímos mais. E essa tem sido, ao meu ver, a grande dificuldade do Orival. Como ir além? Como fazer o diferente pós-Tite? Para se manter competitivo lá em cima. Sim, mas a gente tem que ter as treinadores desde então. Aí nós vamos a todas as falhas de processo. Todas as falhas de processo, que foram gigantes, e impactam diretamente no que nós estamos sofrendo agora. Diretamente. Essa crítica, quando a gente faz essa cobrança em cima da seleção, a gente tem que avaliar esse período de falhas nas decisões de gestão em cima da seleção brasileira pós-Tite. Mas como fazer isso? Como a gente evoluir taticamente, preservando essa característica que eu acho que é de criatividade, do futebol que vem da rua. Para mim, o futebol brasileiro de seleção é aquele futebol que vem da rua, que tem sido muito lapidado desde a base, podado em alguns momentos para servir a um modelo de jogo que é europeu e não nosso. Hoje a gente já aparece na Europa modelos diferentes de jogo, mas a gente passou por mais ou menos oito anos com um modelo muito bem estabelecido. E muito estático. E aí agora, a gente entra nessa era do Dorival, que ele tenta fazer algo diferente, promover essa leveza que todo mundo cobre. Agora, me diz uma coisa, vê se essa comparação faz sentido. Eu sempre penso na Argentina, de hoje, na Argentina de hoje. Porque assim, é o projeto, se você pensa nesse dilema do futebol moderno, de clubes contra a seleção... Contra não, né? Mas enfim, tem a realidade do futebol de clubes contraposta à realidade do futebol de seleções. A Argentina arrumou uma solução. Desenvolveu um time que se tornou campeão do mundo e campeão da Copa América. Na sequência. Ou seja, você tem uma sequência vencedora. Agora, não foi buscar o seu treinador nas ligas europeias? Não. Não tem... Não é um treinador de status? Um treinador que não chegou badalado, né? E eu também não sei se desenvolveu um jeito argentino de jogar, nem se reproduziu o... Acho que o Scaloni encontrou uma solução com os jogadores que tinham à disposição e, principalmente, uma solução para jogar em torno do Messi. E aí também tem essa diferença, né? Tinha ali o melhor jogador do mundo durante muitas temporadas. Sim. Mas esse não seria o nosso exemplo mais próximo, assim? Não estou dizendo para fazer tudo igual. Ah, não. Então tá bom. Então pega um treinador que ninguém conhece, bota todo mundo para jogar em torno do Neymar. Fabrica um Scaloni, né? Que é o que vai dar certo. Se a gente vai copiar o modelo, a gente fabrica um Scaloni. Isso não vai ter. Como alguém, certamente, na CBF, provavelmente chegou a pensar isso quando o Ramon... Alguém já levantou esse dedo. Quando o Ramon assumiu integramente, alguém deve ter tido a tentação de pensar vai que dá certo e a gente fabrica o... Um novo Scaloni. A gente vai ter esse emblema aqui para vender ao longo do tempo. Mas assim, essa comparação é difícil, sabe por quê? A Argentina encontrou uma solução. Eu prefiro dizer que a Argentina ganhou. Sim. Porque olha o que é a trajetória, né? A Argentina tenta contratar outros treinadores. Economicamente não consegue fazer frente. Ela vai empurrando com o Scaloni. Até que surge a Copa América, que é uma grande mudança de ambiente no futebol argentino. E aí você vê o que é a trajetória da Copa do Mundo. E como as margens são pequenas. A Argentina aperte para a Arábia Saudita. A Argentina faz cinco mudanças no time para o jogo com o México. Joga mal o jogo. O jogo é uma pilha de nervos. Até o Messi tirar da cartola um chute de fora da área. Senão ela estava flertando com a eliminação. A Argentina vive o caos nos minutos finais do jogo com a Austrália nas oitavas de final. A defesaça do Martínez. A Argentina vive o caos nos minutos finais do jogo com a Holanda e vai nos penas. E a Argentina tinha um monte de virtudes naquele time. Ela construiu um monte de virtudes, mas as margens são pequenas. Assim como a seleção brasileira das duas últimas Copas do Mundo tinha um monte de virtudes, só que as margens são pequenas. E as margens pequenas caíram contra o Brasil. Por questões que talvez o Brasil pudesse ter feito melhor, mas porque é da natureza desse tipo de competição. Só que a gente não aceita. A gente divide Copas do Mundo como parâmetro de sucesso ou fracasso entre Copas ganhas e não ganhas. Mas o que eu acho que a Argentina traz... A gente tem que estar escrevendo grandes teses sobre a história de fracasso do futebol brasileiro que perdeu 17 Copas do Mundo. E não é verdade. Mas o que a Argentina traz na comparação não é um modelo para a gente seguir. É justamente o questionamento à ideia de que existe o modelo. Porque isso é difícil, sabe por quê? Eu acho, sem querer sequestrar o debate, mas eu acho que a gente criou rótulos sobre o que caracteriza determinadas escolas. Eu acho que essa seleção argentina tem um certo fascínio, porque ela de fato me parece trazer algumas coisas que a gente historicamente associou ao futebol argentino, especialmente num jogo de aproximações e toques curtos. Ele parece que muita coisa acontece por dentro, quando aqueles jogadores se juntam. Eu não sei o que vai acontecer a partir de agora. Saiu de Maria, o Messi vai ter presenças cada vez mais esparsas na seleção. Eu acho que a gente vai ter algumas mudanças. Eu acho que, sob esse aspecto, tem um elemento de fascinação nisso. Por outro lado, esse ideal de um jogo com uma identidade própria, eu acho que ele fica cada vez mais distante no sentido que a gente próprio no Brasil produziu o seguinte debate. As categorias de base do Brasil, hoje cada vez mais você vê elementos posicionais de jogo, questões que são novas do futebol atual. Os jogadores saem daqui com 18 anos no máximo, os grandes jogadores, e terminam a sua formação já em outros elementos de futebol completamente... São moldados lá fora. ...diferentes. Então, por que a gente deve achar que vai seguir sendo natural para o nosso jogador praticar um tipo de futebol que a gente idealiza como brasileiro? Isso já é difícil definir o que é um modelo brasileiro de futebol. Mas será que não é porque a gente é órfão de uma escola nossa? Mas qual é a escola? Essa que é a minha discussão. Porque hoje os nossos treinadores aqui no Brasil, principalmente essa nova geração que estuda bastante, é uma geração de treinador que vem de muito estudo, de muita reflexão, de muita formação, mas se formam lá fora, não se formam aqui. Tá, tem a credencial da CBF, é óbvio. Mas a maioria deles vai lá fora, eles se formam na escola argentina, ou se formam na escola... fazem cursos de futebol europeu. Os nossos treinadores... Embora tenham, sim, dessa nova geração. Embora tenham, sim, obviamente, a credencial da CBF. O que eu quero dizer é que a cabeça do treinador vem voltada para servir propósitos de futebol que não são os nossos. Será que não é esse o debate que tem que acontecer? Por que desde a base os jogadores vêm sendo lapidados para servir ao mercado europeu? Para estarem prontos para o mercado europeu? Eu acho que o futebol se globaliza. Mas a globalização é uma padronização que não está nos favorecendo em termos de seleção. Por que não? A seleção brasileira não saiu da elite. A seleção brasileira está competindo. Ela não ganhou. Mas vem jogando muito mal. Nas últimas duas Copas eu não concordo. Não, nas últimas duas Copas não. Mas não temos passado das quartas. Mas aí a gente está propondo uma revolução de modelos e processos com base num período em que a gente tem um treinador que tem dez jogos no cargo. Sim. Os processos são piores do que... Os processos impactam muito mais do que a gente está falando. Se criou uma idealização, por exemplo, de que o modelo do Diniz, que promovia aproximações entre jogadores, troca de passe curto, associações, que ele era o modelo brasileiro. E em dado momento se chegou a alimentar... E tanto é verdade que se alimentou uma ideia de que quando ele chegasse à seleção, aquilo era tão natural para o jogador brasileiro que isso driblaria a falta de tempo. E faria o jogo florescer. Por quê? Porque aquilo seria o natural da nossa escola. A seleção provou o oposto. Por que hoje os jogadores... Eu não tinha sua opinião. Os jogadores trabalham. O que o Diniz tinha a nossa ideia brasileira. Mas se alimentou. Mas se alimentou. Se alimentou muito a ideia de que o modelo do Fernando Diniz tenha... Por promover aproximações entre jogadores, mobilidade, por não ser... Se era um futebol mais intuitivo. Não é só intuitivo. Porque se criou uma falsa oposição de que um jogo posicional ele é engessado e que o jogo dele tinha um determinado grau de liberdade. O que é uma simplificação dos dois modelos. Mas se criou a ideia de que isso fosse naturalmente servir ao jogador brasileiro. Só que esses jogadores estão todos eles vivendo em outras realidades há muito tempo. Então, mas olha só. O que eu vejo hoje como... Não sei se... Já disse aqui. Eu vejo a Argentina como um exemplo de que não existe modelo. A Argentina, para mim, traz um exemplo diferente. É preciso encontrar uma solução para montar uma seleção do jeito que o futebol mundial é hoje. Os treinadores têm cada vez menos tempo com os seus jogadores. Esses jogadores atuam a vida inteira no futebol europeu. Eles vão para lá agora assim que completam 18 anos. Eles se alimentam de uma escola globalizada de futebol. Eles se alimentam, não. Eles são desenvolvidos numa escola globalizada de futebol. Isso. E, de novo, acho fascinante que essa solução que foi encontrada é uma solução para vencer. Não sei se é uma solução... Agora, é um time vencedor. Um time que saiu da Copa do Mundo, venceu de novo a Copa América. A Argentina é, no mínimo, um time competitivo. Um time que vai estar brigando pelos títulos. E acho fascinante que tenha vindo, já que nós estamos falando aqui em globalização, do país que tem as piores ideias para combater as novidades da economia internacional. A Argentina vive metida em crises econômicas, tem planos mirabolantes, ela supera o Brasil. O doméstico, o futebol é caótico. É pior que o nosso. Muito pior. Na verdade, hoje é nosso fornecedor. A Argentina manda jogadores também para o futebol brasileiro. Acho fascinante que tenha vindo de lá uma ideia que deu ali... Claro, deu resultado. Isso aí. No futebol, a gente nunca vai conseguir separar, idealmente, o desempenho do resultado, porque o desempenho é feito para conseguir resultados. Mas eu acho que hoje, de qualquer forma, o que a gente está falando é é preciso encontrar soluções para montar seleções competitivas diante desse cenário que está aí. O cenário que está apresentado é esse.